Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com mais um vídeo de receitinhas, que vai ser um vídeo de receita de bolo de mandioca já cozido. Sabe aquele restinho de mandioca que você tem lá na geladeira? Então, é essa que nós vamos usar. E é diet, porque não leva açúcar, não tem gordura, tem só duas colherzinhas de óleo de coco, então é super funcional e gostoso. Usa um carboidrato aí delicioso pra gente comer e que não faz mal, tá bom? Não engorda tanto assim. Um pouquinho, né? Porque carboidrato engorda um pouquinho da mandioca, mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a receita, como é que vai, como é que é. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser colocar a mandioca. Eu coloquei mais ou menos umas 4 xícaras de mandioca já cozida, picada, se você precisar medir. Mas você pode colocar também o purê de mandioca, mas eu preferi evitar a fadiga e não precisar amassar a mandioca. Eu já vou bater tudo de uma vez. E 3 ovos inteiros, um vidro pequeno de leite de coco. Aí, também a gente vai bater tudo junto. E vamos colocar também 2 colheres de sopa de óleo de coco. Mas se você quiser, você pode colocar 1 colher de sopa de manteiga. Não vai alterar muito no sabor, mas é claro que o óleo de coco é bem mais saudável. Aí, então, nós vamos bater. Bater bem, assim, pra tirar todos aqueles gruminhos. Então, é bom que o liquidificador tenha uma potência boa. Depois, é só jogar 1 xícara de adoçante. Eu tô usando aquele tal qual. E também 2 colheres de trigo integral. E é só mexer. Não precisa bater de novo se você não quiser. Se quiser, pode bater, mas não há necessidade. É só misturar mesmo. E eu também acrescentei aí, que eu acabei não colocando na edição do vídeo, mas eu coloquei um pacote de coco ralado também. Acrescentei isso que fica muito gostoso. Aí, depois eu coloquei 1 colher de pó royal. E é só misturar também, que pó royal não pode bater, né? Então, depois de bem misturado, aí eu vou colocar numa forma... Eu coloquei nessa quadrada, já untada com farinha de trigo integral também. Mas se você tiver aquela forma redonda, vai ficar ainda melhor. Porque esse meu bolo ficou bem fininho por causa da forma, que era grande pra quantidade de massa. Então, aí depois é só levar no forno. E deixar por 25 minutos até ficar douradinho. E aí, é só cortar quando já estiver morno ou frio. E aí, a consistência vai ficar bem fofinha. Ficou fininho, mas ficou muito gostoso. Se você fizer numa forma menor, vai ficar mais grossinho e muito gostoso. Então, é só isso. Então, vocês viram que receita é prática e gostosa. Bem fácil de fazer. É só bater no liquidificador e colocar na forma. Bem fácil e rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês se inscrevam aí no canal. Vão lá no blog, que a receita vai estar lá também, com mais fotinhas e tudo explicadinho. Alguma coisa que eu não tiver falado aqui no vídeo, vai estar lá no blog, escrito no post direitinho. O link tá aqui abaixo. Se inscrevam aí no canal e dê um gostei aí pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho